Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Seja muito bem-vindos ao canal Audiobook de Valor. Você está ouvindo uma narração de Edson Souza e neste capítulo eu estarei dando continuidade à narração do livro Diferenciar ou Morrer dos autores Jack Trosh com a participação de Steve Rivkin e abordaremos então o capítulo 3 Reinventando a PVI. Capítulo 3 Reinventando a PVI. Rose Reeves estava determinado a diferenciar. Há 40 anos, entretanto, a maneira de diferenciar alguma coisa baseava-se normalmente numa diferença real entre os produtos. Isso incluía habitualmente um benefício que pudesse ser dramatizado por meio da comparação com os concorrentes. Abre aspas, purifica seu hálito enquanto limpa seus dentes, fecha aspas. Afirmava o creme dental Colgate. Anos mais tarde, o Grest acrescentou ingredientes anti-caria a pasta de dentes e esvaziou essa PVI. Abre aspas, impede o mau cheiro, fecha aspas. Proclama o sabonete Life Boy nos anos 50. Na realidade, todos os sabonetes impedem os odores corporais, mas o Life Boy chegou primeiro e arrebatou essa afirmação. Desenvolveremos esse ponto mais adiante. Abre aspas, nossas garrafas são higienizadas com vapor, fecha aspas. Foi um ponto de diferenciação criado pelo legendário redator Claude Hopens, depois de visitar a cervejaria de um cliente seu. Mais uma vez, todas as cervejarias estavam fazendo a mesma coisa, mas ele foi o primeiro a reivindicar o máximo de higiene. A própria ciência estava do lado de muitas empresas naquele tempo. O Anacian, por exemplo, podia afirmar que sua exclusiva combinação de ingredientes era superior à aspirina simples e à aspirina com níveis de acidez constantes. Os médicos explicavam que a combinação dos ingredientes do Anacian apresentava sobre o organismo humano efeitos diferentes daqueles da aspirina isolada. O que aconteceu? Hoje é muito mais difícil basear-se na PVI, na diferença ou no benefício de um produto. Como resultado, a maioria dos especialistas em marketing derivou para outros conceitos. Isso se deve, em parte, a uma torrente de produtos novos. Eles confundem a mente com afirmações conflitantes e diferenças minúsculas. Abre aspas simples. Agora, o controle do tártaro associado ao sabor refrescante do gel de menta, fecha aspas simples. Por outro lado, isso também se deve ao fato de a resposta competitiva ao produto número 1 ser Normalmente, abre aspas simples, também quero fecha aspas simples. Os produtos concorrentes estão cada vez mais semelhantes. A tecnologia possibilita aos concorrentes o desmonte, a engenharia inversa e o abandono de característica de qualquer produto antes mesmo que você tenha oportunidade de estabelecer a exclusividade desse produto. Parcialmente, isso se deve também à velocidade. Pense numa empresa como a Intel, que ela eleva a cada ano em proporções surpreendentes à capacidade de armazenagem de dados e o desempenho dos seus chips. Pense também no ramo de fraldas, onde os novos produtos chegam ao mercado em prazos muito curtos, como 6 meses. A maioria das empresas não perde tempo descansando sobre os prêmios conquistados. Quando você sobrevive se reinventando dia sim, dia não, é difícil diferenciar-se com base exclusivamente na diferença do produto. Será que isso é realmente novo? Segundo a empresa de pesquisas Market Intelligence Service Limitada, foram lançados 14.254 produtos novos nos Estados Unidos em 1987. Por volta de 1998, esse número havia aumentado para 25.181. Para inserirmos esse número num contexto, isso significa que surgiram 69 produtos novos em cada dia do ano. O que cada metrópole, cidade, vila e vilarejo da América do Norte poderia ser o berço do seu próprio produto novo. Abre aspa simples, bem-vindo a Buffer City, o lar do shampoo, buttermilk, fecha aspa simples. A quantidade não significa qualidade quando se trata de novos produtos. A abasaladora maioria desse dilúvio de loções, porções e enchinhocas não constitui nenhum tipo de inovação. Tudo se resume a uma barulheira publicitária. Michael Leslie, um advogado de patentes da Merchant Culture de Mindenópolis, vigiou a área de novos produtos durante 21 anos. Abre aspas, a maioria dos novos produtos se resume a pormenores, fecha aspas. Afirma ele, abre aspas, eles não constituem verdadeiras invenções, aquilo que é realmente uma patente. Trata-se apenas de avanços insignificantes e triviais, e isso facilita muito que um concorrente apareça com suas próprias pérolas de sabor, sua tripla vantagem ou o que mais quiser, fecha aspas. E já basta quanto à característica especial do produto. Estará isso realmente patenteado? A proteção por meio de patente pode ser muito sólida. Supondo-se que você disponha da amplitude e do alcance de uma invenção inovadora. Até mesmo algumas invenções cirúrgicas foram patenteadas. Alternativamente, você pode odear-se de truques suficientes para manter os concorrentes à distância. Considere-se a guerra das fraldas de 4 bilhões de dólares, onde um total de mil patentes e um número quase igual de advogados protege tudo. Desde as linguetas de velcro até o índice de elasticidade ao redor das pernas do bebê. Acredite ou não, o negócio de fraldas é um dos mais patenteados nos registros do escritório de marcas de patentes. Os dois grandes rivais no mundo das fraldas, Procter Glambe e Kimberly Clark, concordaram até mesmo em parar de se processar mutuamente e em ceder licenças de uma série de patentes em disputa. Em conjunto, as duas empresas já controlam 3 quartos do mercado de fraldas. Agora elas podem aniquilar seus concorrentes menores, exigindo o pagamento de direitos de patentes pelas bainhas especiais que retém os incômodos vazamentos das fraldas. Então, caro leitor, acha que chegou sua hora? Está pronto para entrar na guerra pelos fundilhos dos bebês munido de seu novo produto? Se assim for, prepare-se para uma terrível batalha quando os gigantes descarregarem suas patentes e seus advogados em cima de você. Mas existe uma surpresa agradável. Esse tipo de patenteamento predatório e de chicane jurídica é a exceção e não a regra. Abre aspas. Abre aspas. Eles incutiram em todos nós a necessidade vital de inovar, para conseguirmos uma vantagem competitiva. Mas quando roubamos realmente uma ideia, descobrimos que a vantagem é apenas temporária. Por quê? Porque nossos concorrentes vêm trabalhando sob as mesmas pressões, normalmente com recursos semelhantes. Fecha aspas. E como conseguem isso? As novas e poderosas tecnologias informatizadas permitem que eles demonstrem sua mais nova ideia. Milímetro por milímetro. E em seguida, dupliquem-na. Analisando a concorrência até a morte. A mania de analisar e desmontar o produto concorrente pode, ocasionalmente, desmantelar a própria empresa. A única diferença, se é que havia alguma, nunca é encontrada. Robert McMath, hoje um consultor, foi executivo da Colgate Palmolive. Ele gosta de contar o que aconteceu quando um shampoo chamado West Kobe foi testado no mercado. O shampoo prometia desembaraçar os cabelos. Os concorrentes estavam extremamente interessados. Foi quando o McMath passou a ação. Abre aspas. Minha firma de consultoria comprou sozinha 3 mil frascos no mercado de Atlanta. Fecha aspas. Afirmou ele. Abre aspas. O resultado foi que o West Kobe parecia ser realmente um sucesso. Mas as pessoas reais não estavam comprando o produto. Quem comprava eram os outros especialistas em marketing. Assim, o shampoo fracassou quando foi lançado nacionalmente. Fecha aspas. Aconteceu a mesma coisa quando a Hunt Hanson, dona da Rei das Pipocas, Orvali Handbecker, resolveu estudar uma nova marca de milho para a pipoca chamada Cracker Jacker Extra Fresh. Primeiro eles limparam as prateleiras das lojas. Depois procuraram diretamente os armazéns Grand Union para comprar no atacado. Um executivo num supermercado comentou que a Hunt Hanson era praticamente a única que estava comprando o produto. Não foi nenhuma surpresa a marca Cracker Jacker Extra Fresh ter fracassado quando foi lançada nacionalmente. A Hunt Hanson havia parado de comprá-la. Não é impossível. Não estamos afirmando que a diferenciação do produto seja uma forma impossível de se diferenciar. Apenas dissemos que é uma forma difícil. A Gillette reinventa o barbear a cada alguns anos. Foi o que ela fez com o barbeador de duas lâminas Track 2. Com as duas lâminas reguláveis Atra. Com os barbeadores que absorvem impacto sensor. E agora com os barbeadores de três lâminas Mach 3. Aparentemente o Mach 3 é apenas um novo produto. Sob esse aspecto, entretanto, ele é o resultado do trabalho e da paixão extenuantes de uma empresa que torna regularmente obsoleto seu maior sucesso de vendas. O Mach 3 exigiu um investimento de 750 milhões de dólares antes que fosse vendido um único barbeador. O produto está protegido por uma pilha de 35 patentes, incluindo as lâminas progressivamente alinhadas às arestas confortáveis para uma menor agressão e uma inovadora ação basculante avançada. Parece mais uma Ferrari que um cubo curvo para ser barbear. Qual é o resultado de todo esse empenho e inovação? Uma participação no mercado do barbear molhado que esbarra na legislação antitrust. E isso que é diferenciação, melhorar, aperfeiçoar e reinventar. Mesma empresa, mesma técnica. Produto diferente. A Oral-B passou 27 anos sem lançar uma escova de dentes nova. Antes que a Gillette comprasse a empresa. A Gillette formou uma equipe de 150 pessoas para pesquisar a remoção manual da placa bacteriana. O resultado foi uma torrente de produtos novos, incluindo um fio dental com fibras patenteadas e a escova Advantage top de linha. Se você estiver pensando em seguir o caminho das características do produto para se diferenciar, seria aconselhável estudar o modelo da Gillette, melhorar, aperfeiçoar e reinventar. Em outras palavras, mergulhe fundo ou então não vá. O que acontece frequentemente é que as empresas perdem de vista o que as diferencia. A Volvo foi pioneira no conceito de venículos seguros, sendo essa a diferença de seus produtos. A empresa implantou uma série de ideias de segurança, como a construção modular, os arbergues laterais e as lanternas traseiras sequenciais. Nos últimos anos, entretanto, ela ficou para trás em relação à segurança da tração dianteira e a tração nas quatro rodas. Hoje, enquanto os japoneses estão começando a falar em novos dispositivos eletrônicos de segurança, a Volvo fabrica conversíveis de cupês esportivos, que não aparentam ser seguros. A empresa está perdendo de vista o que a tornou diferente. Galinha quente é música de primeira. A galinha temperada é um novo produto quente. A papai chicken serve até galinha frita à moda indígena, condimentadíssima, para dizer o mínimo. Abre aspas. Estamos lutando para salvar a América do Norte da galinha ensosa. Fecha aspas. Afirmam os comentários de TV. O orçamento publicitário de 12 milhões de dólares da papai chicken é vergonhoso, se comparado àquele do seu gigantesco concorrente, a Cornell. Mas seu produto incorpora um ponto de diferenciação excitante, o bastante, para levar a empresa a ultrapassar a chicken chicken e a chicken falay, no segundo escalão dos restaurantes que servem galinha, logo atrás do KFC. O rádio Bose Live foi outra grande ideia. Ele parece pequeno até que você o liga. Afirma a publicidade. Trata-se de um rádio diferente, menor que uma caixa de sapato. Ele produz um som encorpado que enche o ambiente. Como? O som atravessa um alto-falante acústico patenteado, de aproximadamente 2,13 metros de extensão, dobrado no interior do aparelho, que direciona as ondas sonoras. Esse produto sofisticado conquistou para a Bose, já encarada como um dos nomes mais respeitados no mercado de aparelhos de som, o prêmio de melhor do que há de novo, da revista Popular Science. As vendas dispararam, mesmo que o preço de 349 dólares. A última vez que conferimos o site da Bose na rede, o formulário de pedidos avisava, abre aspas, devido à avassaladora demanda, pedimos que aguarde de 4 a 6 semanas para a entrega, fecha aspas. Para além do produto e do benefício, será que os concorrentes irão aventurar-se no terreno da galinha temperada e dos rádios excepcionais? É bem possível. Se você aceitar a conclusão tirada por três professores ingleses, escrevendo no The Journal of Advertised Research, Eles escreveram, ou também quero, continua sendo a força predominante na competição. Ser competitivo significa apostar no sucesso de um dos concorrentes. Essa imitação não se restringe apenas aos desenvolvimentos menores incorporados ao produto. Bicarbonato de sódio nas pastas de dentes, ou garantia de devolução do dinheiro nos investimentos a longo prazo. Ampliando cada vez mais as características importantes destes, todos os veículos mais vendáveis têm de ser velozes, seguros, razoavelmente econômicos. Como se pode ver, é difícil inventar e depois se agarrar a um produto realmente diferente. Mas isso pode ser feito. A advertência de Ted Levitt. Um dos pais do marketing, Ted Levitt, da Universidade de Harvard, tinha coisas muito sólidas para dizer em seu livro de 1991. A diferenciação é uma das atividades táticas e estratégicas mais importantes nas quais as empresas têm de se engajar constantemente. Não se trata de algo arbitrário e qualquer coisa que pode ser diferenciada, até mesmo commodities, como cimento, cobre, trigo, dinheiro, transporte aéreo de cargas e seguros marítimos. Não existe algo chamado commodities. Existe apenas gente que pensa e acha como commodities. Tudo pode ser diferenciado e observado. E normalmente o é. Basta pensar em sabão, cerveja, bancos de investimentos, cartões de crédito, aço por atacado, mão de obra temporária e instrução. Não existe nenhuma razão para qualquer empresa ficar prisioneira da armadilha das commodities, condenada para sempre a competir, baseando-se totalmente no preço. Historicamente, as empresas que trilharam o caminho das commodities e mantiveram-se nele resolutamente, mesmo quando conseguiram reduzir os seus custos de modo significativo, acabaram extintas. Nos próximos capítulos, vamos examinar uma dúzia de formas de se diferenciar e ampliaremos o campo de forma a abranger tanto produtos quanto serviços. Mas primeiro algumas bandeiras amarelas de advertência. Existem algumas ideias que parecem atraentes, mas raramente conseguirão diferenciar sua empresa. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse audiobook de valor, Capítulo 3, Reinventando a PVI do livro Diferenciar ou Morrer dos autores Jack Trosh com a participação de Steve Rivkin. Deixe um likezinho para fortalecer o canal, deixe um comentário abaixo dizendo o que você achou deste conteúdo e compartilhe com outros empreendedores este audiolivro para ajudarmos a fomentar o conhecimento de alto valor. Então é isso, até o próximo capítulo.